Cara, o que a gente precisa craftar aqui mesmo? A gente tem item pra craftar, ó, chat. Por conta disso, acho que eu vou dar um tequizado lá na praça, ao invés de XP. Poderia ficar no pico? Poderia também, né, mano? O X é importante, não é ruim, né? Vocês acham, picozinho ou... Que pico, né, mano? Aproveitar, né? Porque a gente tá fazendo uma praça na madruga. Pra upar, eu posso ir em contrapartida e ficar aqui por enquanto, né? Faz ficar tão bonito quando jogar mira. Tendencioso esse comentário, em BTM. E aí, o que que deu lá com as tauristinhas do Marco? Não consigo acompanhar mais. E pegou uma porrada de taurista mesmo? É, o Wilson mesmo? Cara, a mira é muito bom, não tem muito o que falar, não. Porque, tipo assim, o jogo é bom é que mesmo... Você vê que o jogo é bom quando você já tá muito tempo fora dele. Onde você, entre aspas, já vivenciou de tudo no jogo. E você quer continuar jogando, tá ligado? Você quer brincar no jogo. Você sente saudade de brincar no jogo. Nem se for igual fazer um picuzinho, fazer uma pracinha. Fazer o Pevepas também. E vamos pegar Pedrinha, que é o Jato. Isso aqui é foda, né? Não dá pra fazer o... No final das coisas, o que que deu com o Pico 11 lá? É isso mesmo? Porque não tem Pedrinha, né? O BR são poucos milionários que jogam. Não, mas nem questão disso, Fred. A questão é... É o... Cara, pra falar a verdade, eu acho que os players mesmo, o BR, eles abaixaram sim. Mas eu acho que foi mais o cenário competitivo do BR que deu uma enfraquecida, entendeu? Então a galera que gosta do Pevepas, assim e tal, estão assistindo a galera que tá jogando pelo AME lá. Mas o cenário competitivo do BR que deu uma enfraquecida com a vitória da SD, né? E agora tem que buscar outros oponentes ali. No caso vai ser o AME aí, que eu acho que tá aí o... Não, o competitivo não é só os milionários. É o conjunto da obra, entendeu? É a galera que tem grana, mais a galera que não tem tanta grana, que não tem boneco forte. Vou dizer dessa forma, né? Porque a pessoa jogar com boneco fraco não significa que ela não tenha grana. Significa, às vezes, que ela não tá disposta a gastar com isso, entendeu? Os pacotes mais fortes de Night Crow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Crow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.